Vamos subir. Lazar, encontre a gente no pátio a sudoeste em 5 minutos. O velho copo vai pegar uma carona. Tem bastante espaço pra parte 3. Quando a gente sair do elevador, continua seguindo até o pátio. Prepara um explosivo, velho. Vamos lá, velho. Lord, continua. Coloque ínt Zero, bl streak e drauf. Calma. A gente está quase lá. yor, cut won. Retiro�ada. Strutamos. Cô e organize. Oh! 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 Vai! Vai! Entra no carro! Eu te compro! A gente está com a lista e estamos voltando. Se prepara para ir.